E aí é, ó, tá vendo? Tem também aqui, ó, chás, peps, tá? Bem, gente, pra quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é pra qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos, e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você tem no grupo amo o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o Clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Tô aqui na executiva da Emirates. Vamos dar uma olhadinha então? Ó. Isso aqui é o assento, tá? É a poltrona que nós estamos da Emirates, tá? Aí nós temos essa opção de guardar revistas. Tem essa parte aqui, ó, que abre pra você pegar uma aguinha, tá, ó. Tudo automático. As janelas, as janelas, ó, você aperta aqui e ela escurece, ó. Tá vendo? Ó. Então as janelas, elas escurecem. Ok? Ok? Tá vendo? Champanhe. Ok. Obrigado. Olha que lindinha. Ó, gente. Então, aqui, ó, a escurece, tá? A janela linha automática. Então quando ligarem aqui, vai escurecer aqui, tá? Aqui é um posto. A cadeira, ela tem também essa parte de bebida. E também tem perrinho, ó. É, tá vendo aqui, ó? Terrier, ó. Tá vendo? Tem também aqui, ó, chás, peps, tá? Ó. É, aqui, como eu já falei pra vocês, mais águas. Ok? E aqui eles deram um chinelo, um chinelinho de presente, um tapa-olho, né? Um fone de ouvido, cobertas, travesseiros. Tem aqui a cama, ela inclina e faz virar uma cama, literalmente, tá? E tem também essa parte da executiva, que só é duas pessoas, tá? E também tem a configuração desse voo, dois, um, um, dois. Então eu vou mostrar pra vocês a configuração agora, tá? Isso que é o Edinho. Ó, então aqui, ó, nós temos aqui a configuração, é dois, tá vendo, ó? Dois, é um, né? Depois um e dois. Então é dois, um, um, dois, tá? Ó, só pra você ver. Só que sempre com dois, quando eu falo dois, um, dois, um, é assim. É duas poltronas, ali mais duas, ó, mais duas, depois mais duas, tá? Então essa é a configuração do voo da executiva, tá? Da Emirates. E aí, galerinha, é só confirmando pra vocês. Então de novo, dois, dois e dois, tá? Ela pegando junto com vocês aqui, tá? É, tem luz aqui, individual, ó, pra você, ó. E a poltrona, ela tem, ó, não sou eu não. Tem um barulhinho aqui, um chinelo ali, o que vai dar, ó. Deixaram um chinelo ali, e o Edinho vai pegar. Largaram um par de chinelo aqui, ó. E não é meu não, largaram aqui. Mas só pra deixar pra vocês saberem que tem aqui, ó. Um chinelinho. Executivo aqui da Emirates, saindo no Rio de Janeiro pra Buenos Aires 777. Dá uma olhadinha aqui nessa executiva lindíssima. Onde nós temos aqui águas, né? Você aperta aqui, vai abrir. Aqui, ó, o painel é digital, é eletrônico, escurece, né? Aqui temos a frigobarzinho, né? Aqui tem a geladeirinha, bebidas, ó. Aqui no caso, água Perrier, ó. Chique, né? Sprite, na verdade é um chá e também uma Pepsi, né? Aqui a mesinha também, pessoal, que puxa, faz o braço, né? Então aqui você vai puxar, ó. Puxa aqui assim, ó. Ó, olha que legal. Olha o tamanho dessa mesa, galerinha. Olha isso. Olha, tá vendo? A mesa, o tamanho. E aqui você fecha, ó. Depois, tá vendo? Ó. Olha que coisa linda, né? E aqui você tem onde carregar as suas tomadas, o celular, o controle remoto, o painelzinho. Aqui vira a cama, né? Isso aqui é um painel de luz, ó. Individual, tá? E a configuração da aeronave, tá? Dois, 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 dois. E aqui, quando eles liberarem, aqui a janelinha fecha sozinha, tá? Então, eles passaram aqui agora. Você viu a gentileza deles? Me deram esse menu pra gente escolher aqui, né? E pedir pra ela, de presente, um pijama. Vou pedir uma necessaire, né? Vou falar aqui se ela pode me dar de presente ou se ela consegue me dar. Se puder dar ok, se não puder, não tem nenhum problema. E, mínimo, tá, ó. Tá ficando desse jeito, tá? Eu acompanhei, mas eu percebi que eles são muito simpáticos, né? E são também bem agradáveis aqui com a gente, tá bom? Só pra ilustrar pra vocês aqui, tá? E aqui ainda não liberou, mas já já aqui é automático, tá bom? Show! 69 mil milhas eu paguei pra estar aqui. E o Edinho vai dar, se você colocar o custo de 14 reais, 10 maios, que eu recebo direto vouchers por 14 reais, tá bom? Só ano passado, eu te deixo com uns 8 ou 9 vouchers por 14 reais, por 14 reais de mineiro. Então, eu comprei a minha passagem com milhas, não chegou nem mil reais. Pra poder usufruir esse benefício. Olha o espaço que eu termino, né? Olha o espaço das minhas pernas. Nem chegou lá, olha aqui, ó. E a hora que eu deitar a cama, vai ficar desse jeito que é assim. É realmente uma incrível cabine executiva, praticamente, que essa já é maravilhosa. E que você imagina se fosse no A380, né? O aqui, o maior avião do grupo da H&M Emirates. Inclusive, tem salaví, chuveiro e tudo mais, né? Mas esse vai direto pra Dubai, né? Pois bem, essa hora aqui já é, sei lá, no meio do cabine do voo, por algum atraso. E nós estamos saindo agora, então, do aeroporto Galeão do Rio de Janeiro. Tá certo? Bem, gente, realmente assim, que eu posso dizer pra vocês que, desde o atendimento, a cabine do avião, essa executiva é fantástica, tá? Vale super a pena você fazer essa experiência pra poder conhecer, tá? Se você tem em Minas Smiles, sempre tem promoções, inclusive, nosso grupo de viagens, alta renda cartões do Grupo Amo, alta renda viagens, nós publicamos essa semana várias passagens da Emirates, tá? Então, saindo de Guarulhos ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro para Buenos Aires, tá? Bem, se você tem interesse em conhecer uma executiva como essa, vale muito a pena. Se você tem condições de fazer uma viagem dessa daqui usando as Minas Smiles, é uma experiência incrível, tá? Logicamente que não está completa. Uma viagem completa dessa daqui teria que ser direto mesmo pra Dubai, pra você conhecer a verdade de uma cabine executiva com todas as regalinhas que ela oferece. Aqui é meia boca, vamos dizer que vai servir alguma coisinha ou outra, mas não completo como que é, porque a viagem é curta, né? Duas horas e meia. Então, mas dá pra dar aquele gostinho do paladar dessa executiva maravilhosa da Emirates. Fico por aqui, deixo vocês aí, então, no nosso canal e vou continuar mostrando pra vocês o que eles vão servir, como o cardápio já do jantar. Esse aqui é o cardápio do Rio de Janeiro a Buenos Aires, aí mostra, ó, em português. Português e ele é minhó, ó, tá vendo? A gente vai mostrando pra vocês, conforme vai trazendo aqui eu vou mostrando pra vocês. Já já eu volto com vocês com o restante da viagem. Fui. Fui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, você pode mexer aqui no patroinho e mexer nas bolsas. E aqui, vamos, ó. Ó. Vamos. É incrível, né? Além de ganhar a bolsa, como se necessário, com produtos aqui do Uber e tal, eles vieram aqui, só pra mim e o Edinho, tirar uma foto. É, sabe o que o pessoal falou? Olha, só eu, Edinho, 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 aqui, ó. Aqui, dentro da aeronave. Aqui, na hora. Dentro da aeronave, ó. O senhor, de presente pra vocês. Tudo lá, não pensava, muito legal. Olha que legal. Olha que incrível. Olha que incrível. Olha. Sem motivo nenhum. Não puxando o saco não porque eu venho a bolsinha, venho isso daqui, não. Mas, realmente, né? É melhor. É, melhor. E aí, quando eu falei que era melhor, não tinha medo nada, né? É, e aí eles devem dar a gente, né? Mas, só pra gente, sabe, dizendo aqui, olha pra vocês de presente. Eu acho que eles viram o aniversário desse mês também, né? Deve estar preparado aí. Legal, né? Já estamos chegando, né? Mas, realmente, é incrível, né? Gente, então, pra finalizar aqui sobre a aviação, né? O avião da Emirates Executiva, tá? Então, ó. Dentro do avião, eles vieram, eu chamaria o Edinho, pra tirar uma foto. E aí eles tiraram uma foto automática lá, minha e do Edinho, ó. Dentro do avião, de recordação. E deram pra nós de presente isso aqui, ó. Tá? E depois tirou uma ou outra com o Edinho. São duas, ó. Com o avião da Emirates. Minha e do Edinho também, de presente. Recordação do avião. É, deram pra nós esse DINs aqui, ó. Vou abrir. Deixa eu ver. Tem um aberto aqui? Posso mostrar pra vocês? Tá fechado esse aqui? Não, só desonar. Ah, tá. Aqui, vamos lá. Não, tá fechado. Eu ia mostrar pra vocês. É, o Edinho vai pegar ali. Tem um aberto ali, ó. Aí, pronto. Esse tá fechadinho. Só pra... Uma, ali dois. Ó. Aí dentro vem o quê? Vem uma visão, uma... Taba-olho, né? Ó. E um chinelo. Pra você usar dentro do avião, tá? Deram uma bolsa da Bugary pra gente. É uma necessaire. É, pra mim, pro Edinho, né? Ela tirou suas fotos e mandou pra mim pro Edinho. Ó, que legal. Ó, dentro da bolsinha da Bugary vem uma gilete. Pega lá, da gilete, né? Vem um lencinhos. Vem um perfume, né? Desodorante da Rexona. Gilete, barba, né? Um perfuminho da Bugary. Ó. Veio outro... Cadê? O que é isso aqui? Isso aqui é da Barba, né? Cadê? Vem mais. Muita coisa aqui dentro. Isso aqui é uma escova, uma pasta de dente, um fio dental. Ó, dental kit. Ó. Legal, né? Um pente, lacradinho. Veio um labial, né? Outro produto da Bugary, acho que é também. Aqui, ó. Tá vendo? E também veio mais aqui, ó. Ó, tá vendo? Champo cremezinho, ó. Dentro da bolsinha, ela tem os espaços, ó. Pra você colocar os cremezinhos que vieram. E é da Bugary, tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. A marca, se eu tá... Aqui, ó. Dá pra ver? Olha lá. Tá vendo? Bem bonita, né? Então, eles deram presente pra nós, né? Juntamente com essas fotos aqui. Resumo pra vocês. Foi realmente o melhor atendimento que nós tivemos. Da hora que nós entramos no avião, até a hora que ela descendo o avião, servindo vinho, não parava. Ela mostrava a garrafa, que vocês podem ver no vídeo aí. Ela expõe pra você ver o vídeo. A garrafa, não foi eu pedir, foi eles que ofereceram expor a garrafa pra vocês poderem ver o vídeo. Atendimento simpática. O tempo todo no avião, sorrindo, vindo falar comigo. O pessoal tinha comissários portugueses, chinês, americanos, brasileiros. Qual mais? Japonês. Japonês. Então, assim, a gente teve sorte... E francês. Então, a gente teve sorte que eu peguei a... A mocinha me atendeu portuguesa. Teve um rapaz que é o brasileiro, né? E teve a chinesa super simpática, os três. Realmente é surreal o que a Emirates faz para com os seus colaboradores, para com os seus clientes, tá? Adoramos tudo, tá? Realmente nota mil com a Emirates. Ela me falou que tinha mil desculpas por não te dar um pijama, porque nós não tínhamos nessa aeronave pijama sobrando. Então, nessa aeronave, que foi pra Buenos Aires, não tinha pijama, mas me deram. Eu fiquei super feliz, porque eu não pedi. Eu não esperava ganhar. E eles me deram tudo isso daqui, né? Até tinha foto. Ela falava, ah, não tinha uma foto. Eu achava, aquela que tinha uma foto do meu celular. Eu e o Edinho e ela. Não. Ela veio com uma máquina, aquela poloroide, que fala, né? Tirou a foto na hora. Olha que legal. Pra guardar de coordenação. É uma singela lembrança que agrada o cliente. Por fim, tá aí pra vocês todos os vídeos que eu fiz pra Emirates. Pra vocês aqui pelo canal. Cartões de crédito, alta renda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.